E a repercussão internacional também das eleições após o processo democrático no Brasil. Agora em um minuto você acompanha como foi. Líderes mundiais cumprimentam Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial. A Casa Branca divulgou duas mensagens, uma em inglês e outra em português, em nome do presidente americano Joe Biden, ratificando a idoneidade do processo eleitoral brasileiro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama afirmando a impressionante autoridade política de Lula. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou em seu Twitter uma mensagem em português, afirmando a parceria de longa data entre os dois países. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sonak, parabenizou Lula pelo Twitter. Sonak assumiu o poder na semana passada e disse que espera trabalhar em conjunto sobre os temas relevantes para o Reino Unido e para o Brasil. Alberto Fernandes, presidente da Argentina, postou duas fotos com Lula em uma sequência de tweets, celebrando a vitória do petista e da democracia brasileira. Emmanuel Macron, presidente da França, publicou no Twitter mensagens parabenizando Lula, uma escrita em francês e outra em português, e disse que os dois países unirão forças. Dois dos maiores parceiros comerciais do Brasil também enviaram mensagens de congratulações ao presidente eleito. A China exaltou a parceria entre os países, enquanto a Alemanha afirmou ser uma vitória também para a proteção ambiental mundial.